Música Estamos começando mais um nosso Viva Bem aqui na minha, na sua, na nossa TVF. Hoje nós vamos falar sobre uma doença silenciosa que requer muita prevenção e muito cuidado. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, aqui em Porto Alegre deverá ter a maior incidência de câncer de intestino. Nos últimos anos, esse tipo de tumor maligno, ele vem crescendo aqui no Estado. E nós já somos o segundo mais comum entre as mulheres e o terceiro tipo de câncer mais comum entre os homens. Em 2012, serão cerca de 42 novos casos no sexo feminino e 38 novos casos no sexo masculino. Isso para um grupo de 100 mil habitantes. Para falar sobre este assunto, eu converso a partir de agora com o médico Inácio Osório Malman, que é coloproctologista do Hospital Moinhos de Vento. Doutor Inácio Malman, é comum aqui no Estado, está crescendo aqui no Estado, as pessoas estão falando mais. Mas será que a gente está bem informado sobre o que é o câncer de intestino e quando é que ele aparece? Eu acho que ainda falta muito, né? Claro. Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de falar sobre o assunto e, iniciando essa conversa, identificar o que é o câncer de intestino. Ah, exatamente. O que é isso? O câncer de intestino, nós nos referimos ao câncer que compromete o colo, que é a parte conhecida do intestino grosso, o reto e o ânus. Ah, ok. O ânus tem uma incidência muito pequena dentro desse grupo. Corresponde a algo como 1 a 2% de todos os tumores. Então, nós vamos deixar ele de lado. Então, nós normalmente nos referimos ao câncer de intestino como o câncer que acomete o colo e o reto. O intestino delgado, ele costuma ser um segmento do nosso organismo muito saudável. Então, nós temos muito poucos tumores que comprometem o intestino delgado, o intestino fino. Diferentemente do intestino grosso, que nós estamos vendo, que é o assunto que nós vamos conversar. Que é esse que falam muito, que está aumentando, que a partir de determinada idade, 50, 60, não sei que informação o senhor vai nos dar nesse caso, em que idade a gente deve fazer, mas que as pessoas estão falando, olha, está cometendo muito, está cometendo muito. Inclusive, mais mulheres do que homens, né? Esses dados de predominância de mulheres sobre homens, é uma predominância pequena. Certo. Nós não devemos nos referir a essa ideia de que, diferentemente, por exemplo, mama, né? Existe câncer de mama em homens. Claro, mas muito mais em mulheres. Mas muito pequeno. Então, vamos tratar esse assunto como de homens e mulheres. Perfeito, perfeito. Para não haver uma distinção, já que essa diferença é pequena. O câncer é uma sequência de alterações, né? Que a partir de células que estão sendo trocadas dentro do intestino, fazem cópias erradas, cópias doentes. Não sabemos por que isso acontece. Sabemos que alguns fatores predispõem a isso. Ah, perfeito. Mas não sabemos como isso tudo ocorre. Temos até, casualmente, no intestino grosso, modelos de conhecimento sobre essas informações bastante avançados. Mas ainda não conseguimos eliminar todos eles. Então, essa célula que vai se copiando, ela vai, ao longo do tempo, se transformando num risco aumentado para se transformar num câncer. Por isso chamamos de doenças silenciosas, não sente nada. Exatamente. E isto leva, talvez, 8, talvez 10, talvez 15, já se fala em até 18 anos, como o tempo que isto leva para que se transforme num câncer. Aí eu lhe faço aquela pergunta que um bem, uma pessoa leiga, realmente vai fazer. Quais são os sintomas? Quando é que eu sei que vai me dar alguma... ou que eu já estou com alguma coisa? Que sintomas para procurar o médico? De uma maneira geral, essa fase pequena, ela é realmente silenciosa. E este é o nosso grande problema. Nós não temos sintomas, ou não temos sintomas específicos de alterações de tumores no nosso intestino. Dá uma cólica, dá uma diarreia, muda o intestino. Alguns até comentam assim, agora meu intestino está bem. Regularizou. Regularizou, mas eu não fiz nada para que isso ocorresse. Lá tem uma pequena alteração, modificando o intestino que antes estava com problema. E isso não quer dizer que nessa observação da pessoa, o câncer já esteja num estágio avançado? Não. Não quer dizer, né? Os sintomas não são obrigatoriamente de câncer avançado. Certo. O nosso desejo é exatamente que se torne esse diagnóstico precoce. Que seja um tumor detectável em fase de melhor prognóstico. E o melhor ainda, se nós pudermos tratar as lesões pré-malignas. Ah, perfeito. Que é, então, essa fase silenciosa, que a gente pode intervir em cima, destruindo os fatores, as lesões, que um dia podem se transformar. E tem exames preventivos, que eu posso chamar de exames preventivos, de detectar que já está havendo transformação? Por exemplo, uma ecografia abdominal total mostra isso? Não. 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 O exame... Existem algumas necessidades que envolvem custo, envolvem equipamentos, envolvem respostas dos exames. Ah, perfeito. Então, o exame padrão para a gente detectar lesões pré-malignas é a colonoscopia ou a retossigmoidoscopia. São exames de endoscopia que visam olhar o intestino grosso. O reto e o intestino grosso. O primeiro exame, a colonoscopia, muita gente está pedindo, muitos médicos estão pedindo. Exatamente por isso. Estão pedindo para fazer o diagnóstico precoce. E por a cidade ser uma cidade que está com muitos casos. Não, isso não é uma coisa local. Não é local, é geral. Isso é um comportamento hoje, diria, universal. Universal, mundial. Certo. Me diga o seguinte, de que idade? A partir de que idade se deve fazer isso? Bom, aí a idade, ela acompanha a ideia de como os tumores de intestino se apresentam. Ah, ok. Então, por exemplo, se tem uma história familiar de tumores de intestino, nós temos nesse grupo de pessoas um risco aumentado. Como muitas doenças. Não quer dizer que seja hereditário, não vamos confundir, né? Mas tem uma propensão. Então, vamos tentar orientar essa resposta. Maravilha, doutor. Maravilha. Então, assim, 75% dos tumores de intestino não tem relação nenhuma com uma história familiar pregressa. É bastante alto. Esse é o grupo maior de pacientes. 75%. Nos outros 25%, nós vamos ter uma informação de que nós temos um familiar de primeiro grau. Quem são os familiares de primeiro grau? Pais, irmãos e filhos. É frequência a gente ter no consultório, ah, porque a minha avó teve um tumor, meu tio teve... A esposa do meu tio, esses não vão aumentar o risco. Ah, perfeito. De uma forma que justifique fazer os exames a partir desta informação. Claro. Mas voltando, então, à história dos familiares de primeiro grau, tendo uma história de doença intestinal inflamatória, que é a retocolite esterativa ou a doença de Crohn, né? Ou outros fatores que possam estar relacionados a aumento da gênese dos tumores de intestino. Então, este grupo de pacientes é recomendado que eles comecem de uma forma mais precoce. Os exames. Os exames. Aí, nós estamos falando da colonoscopia. Certo. Que é a mais comum, posso chamar? Vamos dizer que é o exame de referência. Ah, o exame de referência, perfeito. Depois disto, os outros pacientes, eles deverão fazer a avaliação a partir do aumento em que estes tumores começam a se tornar mais frequentes. O tumor de intestino não é um tumor de paciente jovem. Ele é um tumor que começa a aumentar em termos de incidência a partir dos 50 anos. No nosso primeiro meio século. Certo. Então, esse aumento começa a se tornar mais expressivo, né? A cada 4, 4% a cada 10 anos de aumento. Então, nós vamos, melhor, nós vamos duplicando a cada década de vida a chance de ter um tumor de intestino. Chegando até 4% aos 80 anos. Então, quem tem história familiar vai tornar isto mais frequente. Passando para 8, 10, 16, enfim. Sim, claro. Se tornando uma história mais... Até alguns, uma chance de 50 até 100%. Tá. De certeza. Certo. Agora, aquela pergunta que não quer calar que o pessoal que está em casa deve estar pensando... Pergunta, Isabel. Pergunta. Quer dizer, perguntou o que eu queria, né? O processo de intervenção cirúrgica e de cura é bastante alto também. Sim, mas me permite voltar... Pois não, claro. Nós vamos falar sobre essa questão. Chegamos lá. Certo. Mas, então, quando é que se deve fazer a colonoscopia? Ah, isso também é uma pergunta muito comum. Que era... Muito comum. Quando é que se deve fazer? Então, isso deve ser feito quando começou a aumentar essa incidência. Então, na faixa dos 45, 50 anos é hoje a recomendação universal que se faça um exame ou pelo menos uma avaliação nesse sentido. E isso depois vai ser repetido, talvez, 5, 10 anos adiante. Não há necessidade de ser anual, não há necessidade de ser abianual, não há necessidade de ser tão frequente. A informação, né, que se tem que o seu intestino tem lesões pré-malignas. Ah, certo. Que são os chamados pólipos. Ah, isso também vocês conhecem essa palavra, né? O pólipo hoje é uma expressão... Muito usada. Meus filhos até mexem comigo. Ah, porque tem pólipozinho, não tem pólipozinho. Então, o pólipo é uma forma de se apresentarem essas alterações. Existem outras alterações que também formam pólipos. E o pólipo é benigno. O pólipo é benigno. Ah, isso é que é importante. E alguns pólipos vão se transformar em tumores. Outros não? Outros não. Ah, ok. Então, isso é importante assim... Claro, e todos eles têm que ser retirados? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente, tá. Os pólipos que nitidamente são inflamatórios, por exemplo, esses podem ficar ali, que não vão se transformar num câncer. Uhum, certo. E os outros que têm alguma possibilidade de serem adenomas, que é um tipo de pólipo, que é o que vai ter a transformação futura num carcinoma, num câncer. E esses é que são o nosso foco de atenção. Ah, perfeito. Então, tudo que é pólipo não é, obrigatoriamente, uma transformação para câncer. Certo. Nós vamos a um pequeno intervalo, doutor, mas a gente volta, temos ainda a metade do programa, para a gente falar de outras questões. Me parece que está sendo bastante esclarecida essa questão, já que a incidência é grande em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. A gente vai falar mais sobre essa questão do câncer de intestino. Nós já voltamos e o nosso intervalo é bastante curto. Estamos de volta com o nosso Viva Bem de hoje, onde a gente está falando sobre a questão do câncer de intestino, né? Mas vocês sabem que vocês fazem parte do programa? Quando vocês telefonam, quando vocês passam e-mail, quando vocês vão até o Facebook via a gente, né? Pois é, o vivaben.tv.com.br à disposição. O nosso telefone 3230 1532. Você sabe que o telefone, às vezes, é o pior meio de comunicação, né? Porque a gente, às vezes, não tem condições de atender tão bem quanto vocês gostariam. Mas o nosso e-mail está à disposição e é muito bom e o Facebook também. Continuando, então, a nossa conversa sobre câncer de intestino com o médico Inácio Osório Malman, coloproctologista do Hospital Moinhos de Vento, que está nos trazendo muitas informações importantíssimas para que a gente possa ter mais vida com mais qualidade, que é o nosso objetivo aqui no Viva Bem, há muitos e muitos anos no ar. Doutor, importantíssimas essas informações que o senhor está trazendo para a gente, para desmistificar. porque eu vejo tantas pessoas, assim, ah, não, quem procura acha, o senhor já deve ter ouvido isso, né? Quem procura acha, então eu não vou procurar. E muita gente alarmada, o contrário, alarmada. Não, tem que fazer, todo mundo tem que fazer a colonoscopia. Será que é isso? É o exame hoje que realmente nos dá melhores informações e melhores oportunidades de intervir em cima dessa sequência do pólipro para o carcinoma. Certo. Nem todos vão ter oportunidade de fazer isso, por questão de custos, questões de exames, de aparelhos e oportunidade para fazê-los. Mas sempre que puder fazer é interessante. A partir dos 50 anos? A partir dos 50 anos. Homens e mulheres? Homens e mulheres, indistintamente. Indistintamente. Outra pergunta que eu tenho certeza que os telespectadores que estão em casa estão pensando para que eu faça para o senhor é o seguinte, a questão do estado em que nós estamos, da cidade, a questão da carne vermelha, ela continua sendo vilã? Tem algumas, é claro que a gente sabe que não é uma causa, provavelmente, né? Mas, assim, tem algumas possibilidades de serem causadores de pólipos e de câncer? Eu acho que a resposta não se resume a um item específico. Ah, perfeito. Como é um câncer que aparece numa fase tardia, 50 anos em diante, isto vem ao encontro de que a nossa população começa também a viver mais tempo. Claro. Então, se torna possível que esses tumores venham a aparecer, porque as pessoas estão vivendo mais tempo. Nós estamos com 70, 80 anos de referência. 90, quase. Então, essa possibilidade se torna mais frequente. Claro. Depois disto, características da nossa população. Nós temos uma imigração europeia, que é um centro também onde existe uma alta incidência de tumores. Ah, ok. Depois, hábitos alimentares, talvez estejam, de fato, interagindo nisto. Entre eles, o consumo da gordura animal. Ah, ok. Eu gosto de tirar a ideia da cor e botar a ideia da gordura animal como o fator mais importante. Realmente, nós devemos, acho que, emagrecer o nosso churrasco. Tirar a gordura da picanha. Tirar a gordura. Isso, entre outros hábitos, embutidos, gorduras em excesso, realmente parecem, de fato, estarem relacionados à incidência maior de câncer de intestino. Ou seja, hábitos de vida. Entre isto, também vem, no mesmo sentido, o aumento do consumo de fibras vegetais. Então, frutas, verduras, alimentos que têm casca, feijão, milho, lentilha, pão integral. Então, esse aumento desses alimentos parece também proteger o intestino daquelas substâncias que nós ingerimos ou que nós produzimos e que vão predispor à formação de lesões pré-malígras. Ou seja, essa mudança de hábitos para mais fibra, mais frutas, é muito saudável. Certamente. Nós não somos, eminentemente, carnívoros. Nós temos que também consumir vegetais na nossa dieta. Para que eles sirvam como transportadores para fora do nosso intestino dessas substâncias que podem nos fazer mal. Por isso que a gente já ouve, assim, leigos dizerem, é fazer uma limpeza. As fibras fazem uma limpeza. Cuidado com a ideia da limpeza que era antiga, que tinha que fazer lavagem, que tinha que fazer... Perfeito. Tomar laxante. Era isso que eu queria que o senhor falasse. Ok. Isso certamente não tem nada a ver com a leitura atual dessa necessidade. Agora o senhor tocou num ponto que eu lembrei, a questão da prisão de ventre, que muitas pessoas dizem. Inclusive, pessoas que viajam assim, eu viajo quatro dias e não consigo realmente evacuar nesses quatro dias. Isso é prejudicial, doutor? Não, esse tipo de comportamento não traz prejuízo nenhum. Não tem nada a ver com o câncer de intestino? Não. Não, isso aí não... As pessoas não devem deixar de viajar por causa... É, tá. Para prevenir câncer de intestino. Exatamente. E os que têm prisão de ventre, uma história de prisão de ventre. É que isso está associado a outros hábitos, eventualmente. Mas não levaria a isso? Não há uma relação direta. Não há uma relação. Embora se busque essa ideia, mas provar que isto é a causa e efeito, nós não podemos... Ainda não se pode fazer isso. Agora, é interessante de fato que o intestino melhore. E isto, a dieta, com fibras vegetais, mais uma boa ingestão de líquidos, é sempre uma coisa a ser buscada. E isso é saudável para o nosso organismo, para a nossa disposição diária. E para outras doenças, né? Ah, perfeito. Como doenças da região do ânus, como doença de vesticular do intestino, mas não vamos mudar de assunto. Claro. A ingestão de líquido que o senhor fala me chama a atenção, porque idosos, e a gente está falando do câncer de intestino a partir dos 50 anos, idosos de 60, 70, não tem a maioria, e eu dou aula de teatro para idoso, de beber água. Não tem o hábito de beber água. Eles estão tendo que mudar esse hábito, porque não bebem água entre refeições, entre alguns alimentos. Até ingerem frutas, mas não bebem água. É preciso beber água. É essa que a gente está bebendo aqui. Água. É. Água pode estar, inclusive, com cor, com sabor, misturado com outras coisas. Ah, ok. Certamente. Porque o organismo depois vai separar o que é água, né, de outras substâncias. A água do cafezinho vale também. Vale. A água do chimarrão também vale. Vale. Ok. Isso tudo é água, mas o importante é que esse consumo seja adequado. Vai girar aí um litro e meio, dois litros por dia, de uma forma mais arredondada. Ah, ok. Ok. Que é naqueles dois litros que dizem. Exato. E aí, independente da idade, também pode. Independente da idade. Doutor, eu vou lhe fazer uma pergunta sobre um hábito que a gente vê cada vez mais comum. Beber água em jejum é bom? Isso aí tem a ver com estímulos de funcionamento do intestino. Ah, ok. Mas isso não entra no nosso assunto. Não entra na prevenção que a gente está falando, né? Não entra no nosso assunto. Então, me parece que está ficando claro, a gente já está se encaminhando ao final do programa, parece que está ficando claro que fazer o exame, né, a colonoscopia, a partir dos 50 anos, seria uma atitude das mais saudáveis para se ter uma boa saúde. Seria isso? Eu acho que não é só a ideia do exame. Ah, perfeito. Eu acho que é um conjunto de coisas e mudanças a serem introduzidas. Então, por exemplo, diminuir gordura animal, aumentar o uso de vegetais na nossa dieta. Atividade física, porque se sabe que existe uma relação, né, embora pobre, de que pessoas sedentárias teriam mais aumento, teriam um aumento de câncer de intestino, diminuir a obesidade. Provavelmente o cigarro também tem participação no câncer de intestino. Cigarro é vilão para tudo, né? É, é vilão. E o excesso do consumo de álcool. Então, mudanças de perfil de comportamento. Depois disto, né, nós devemos buscar na faixa etária adequada para isto, né, identificação de fatores de risco. E aí, saber a história familiar dos pacientes. Isso pode ser discutido com o seu médico. Depois disto, então, começar a ter uma informação como é que está seu intestino. Que pode ser por um exame de fezes. Buscar, ver se tem sangue naquelas fezes. Então, isso já pode nos dar um indício que alguma coisa precisa ser avaliada. Isso não é diagnóstico de câncer. Isso aí é só uma informação. Portanto, o doutor não concorda, como eu não, com quem procura, acha. A gente faz exame para não achar nada. E para ficar tranquilo, né, doutor? Eu acho que essa é uma visão de que, né, vai se buscar uma coisa que ameaça. Pelo contrário, ninguém vai botar um pólipo dentro do intestino das pessoas. Perfeito, claro. Esse pólipo está lá. E um dia esse pólipo pode vir a se transformar num câncer. E aquela pessoa que deixou de tirar aquele pólipo, né, perdeu eventualmente a oportunidade de se livrar de um problema futuro. De viver muito mais com mais qualidade. Já se consegue hoje com os tratamentos, respostas muito boas, né. Nós temos pacientes curados dos tumores de intestino, mas queremos buscar, né, que essas lesões não se transformem em tumores. Claro, claro. Ou, se tivermos a desventura, que esses tumores sejam diagnosticados numa fase precoce. Isso que é o nosso objetivo hoje. Tratar o tumor de intestino de uma forma precoce. E isto é prevenção primária. Isto é tão eficiente como tirar o cigarro, né, do câncer de pulmão. Como não beber tanto. É mais eficiente do que o diagnóstico precoce dos tumores de próstata, dos tumores de mama, entre outros. Tá, porque desse nós estamos fazendo o diagnóstico cedo. Ah, com certeza. Ou do intestino, nós podemos evitar que ele se transforme no câncer. Evitar que ele se transforme. Claro, entendi. Perfeito. Então, esta, esse é o que nós gostaríamos de transmitir, né, de passar essa ideia. E aí as pessoas devem também estar querendo essa pergunta. Dependendo da idade, a intervenção cirúrgica pode se dar com 80, com 85? Não existe maiores problemas. Hoje, a faixa etária não é o nosso problema. Que maravilha. Operar pacientes com 80, 90, 100 anos, hoje está virando o nosso dia a dia. Não existe problema para isso? Não, o problema são as patologias associadas. Ah, ok. Então, isto é o que pode intervir. Mas o tratamento do câncer de intestino, ele é basicamente cirúrgico. Ele passa pela cirurgia, ou pelo menos pela ideia de cirurgia. Ah, ok. Depois nós temos hoje tratamentos complementares. É isso que a radioterapia para os tumores de anos e de reto e a quimioterapia para os tumores, né, de intestino grosso. Certo. E aí todos os tratamentos que vêm, as metástases hepáticas, metástases pulmonares. Que são focos, então, de novos tratamentos e com respostas hoje muito interessantes. Claro, claro. Doutor, nós temos certeza de que a gente trouxe informações muito importantes para todos os nossos espectadores. De que esse cuidado é fundamental para que a gente tenha mais vida com mais qualidade. Vamos terminar o programa aqui de mãos dadas. Me dê essa mão aqui, porque assim, de mãos dadas, é que a gente consegue resolver melhor os problemas, não é isso? E viva bem, porque a gente merece, né? Exatamente. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada mesmo. Temos certeza de que a gente vai viver muito. Até lá. Até lá. Tchau.